Nós estamos treinando descendente, né amor? Vem, vamos treinar o voo descendente. Olha lá, que coisa bonitinha. Aí, ó, vai tomar um choque aí nesse troço aí agora mesmo. Não fiz, sai daí. Sai daí, sai daí. Isso. Aí não pode. Eles já fizeram vários descendentes aqui, ó. Isso. Tá treinando descendente, né amor? Corajoso. Quem é o passarinho mais corajoso? É esse laranjinha. É o mais corajoso. Seguido da esmeralda, que é essa aqui, a esmeralda, a da esquerda. A Chiara é a mais medrosa, né? E o Kiwi que tá ali com a minha mulher também ainda tá com muito medo, ainda muito pequeno. Vamos ver. Vem, amor, vem. Vamos treinar o voo descendente. Vão. Atenção. Atenção. Ameaçou, ameaçou. Ameaçou, tá sem coragem? Cadê? Cadê a coragem do passarinho? Cadê a coragem? Isso. Desceu pra mão da mamãe. Aí fez um descendente. E a Chiara fica lá, grudada lá, com medo, ó. Ela não tem coragem. Ela vai levar mais tempo pra começar a fazer os voos descendentes. Você vê que nós não tão usando comida, não tão usando nada. Nós tão só brincando com eles, né? Eles fazendo os primeiros voos, né? Daqui a pouco nós vamos fazer ascendente. Colocar eles no chão. Pra eles voarem pro alto também. Vamos, Esmeralda. Ascendente, filha. Isso. Vem, Esmeralda. Vem, Esmeralda. E isso. Fazendo ascendente. Ascendente e descendente. Né, amor? Esse bicho, ele tem uma habilidade de manobra muito boa, por causa do formato da asa, dessa espécie. A calopsita já tem muito mais dificuldade de manobras. Eles manobram muito bem. Ela tá com medo, ó. A Chiara tá com muito medo, ó. Deixa ela na dela aí. Ela vai devagarzinho no tempo dela. É o que eu falo, né? Cada ave é uma água. Ela tá ameaçando. Vem, Esmeralda. Vem. Ó, Chiara. Ela tá ameaçando, mas ela tá sem coragem. Você tá com medo, amor? Você tá com medo? Vem cá. Vem. Tá com medo? Tá com medo? Não quer nem descer. Nem sair daí? Você não quer nem sair daí? É, tá com medo? Deixa ela. Daqui a pouco ela cria coragem e se lança. Interessante, né? Essa foi a última a nascer. A última a nascer. Vamos fazer mais um ascendente. Hein, Laranjinha? Vamos no ascendente, filho? Vamos? Vamos no ascendente. Isso. Fazendo ascendente. Agora vai lá no descendente. Vai. Sobe. Se ensina, sua irmã. Sua irmã tá muito medrosa. Vamos? Cadê a coragem? Cansou, amor? Já deu ácido lático? Já? Já cansou? Olha. Lá vem ele, pai. Lá vem ele pro descendente. Aí. Vem cá. Em cima do celular, irmão. Nossa senhora. Que bagunça, pai. Grita quando um pôs em cima do outro. Aí tá essa farra aí, ó. Essa farra, essa baguncinha gostosa. Brincando dentro de casa. Depois eles vão lá pra fora. Ficar lá fora. É. Desensibilizando, né? Ficar lá fora desensibilizando. Né, Kiwi? Kiwi também tá começando a criar coragem. Dar os voos rins dele. Sai, moçada. Abraço pra vocês aí, ó. Vamos brincar com os passarinhos.